Fala galera, hoje eu tô aqui com o Jordan, R.C. Smith, Leléo e o Vini Aí tá vendo só cara, eu sou parceiro dele e ele me chamou pro último, é isso, é isso, tá certo, vou sair aqui O homem é muito dramático, não tem como, vocês vão ver aí ao decorrer do vídeo, porque o homem é muito dramático O desafio de hoje é o seguinte, a gente vai jogar uma ranqueada e quem menos fazer abate durante a partida Vai ter que ligar pra alguém da família, no caso a mãe Eu vou cair matando squad, vocês vão ver Vai ter que ligar pra mãe ou pro pai, falando que foi demitido ou quis sair da lounge, simplesmente E aí vamos ver o que vai dar, vamos pro vídeo agora e vamos ver quem vai perder Já deixa aí nos comentários quem você acha que vai perder, quem vai pagar essa prenda Com certeza que é o Daniel, é o vídeo, é nóis Nem joga FIFAR esse cara Bora que bora, dá-lhe que dá-lhe Eu vou jogar sempre do safe, só pra não morrer, mano Bora pro observatório, observatório, vamos cair lá, vamos cair lá, hein Ó, eu já vou pro observatório matando quatro aqui, que eu não quero fazer nada não, é isso Ah, já pulei Eu não me entreviste tanto com o amigo meu morrendo Já fui Ô, esse vídeo aqui, esse vídeo aqui, mano, eu acho, eu acho um pouquinho de justi... Justiça comigo, irmão É justiça com o Leleu, mano O cara nem deve ter com o emulador configurado, coitado Aí, tem squad aqui, mano É squad não, é duo, é duo Caraca Cadê os caras? 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 Alguém viu os caras? Eu vi os caras, tá aqui comigo, eu tô correndo... Tá aí fora... Eita, pega, tem um aqui embaixo... Não, não vou morrer, vou morrer, vou morrer... Liei muito marcado, muito, muito Eu vou roxar nele, agora roxar nele, bro Tô sem arma Tá aqui embaixo comigo Marquei ele, marquei Tô sem visão do restante, troca Ah, não, 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 tá aqui comigo Sai fora Eu tô muito longe, tô com vocês, não Que isso, mano, tá atrasado Boa, boa Pô, era só dois, não era não? É, mas eu vi um caindo atrasado aí, mano Também vi, mano Toma cuidado, tô com o outro É, tá só Tá aí fora, desculpa, desculpa, desculpa Metei, metei, tava só O cara deu dois tiros só na... Rapaz, tô com zero kill, né? Tô ficando ainda, mano, tô ficando preocupado Aê, rapaz, velho Tá vizinho no chão, mano Preciso vir de morrer aqui já, né? Ô, sai fora Vem cansar não, vem cansar não O cara já tá querendo me matar, rapaz Oxi Vem de morrer, vai dar ruim Sai daê Eu tô jogando no... Será? Eu tava jogando como se fosse um camp de Fortnite aqui, meu filho Poxa, vou lá no padorzinho que eu tô treinando Dois, três, é isso, velho Pra lança ou no mu? Vem pra granada Também, já tô blindão Pô, como assim blindão? Blindadão Ah, não, tô não Só tô de filha de quatro Só? Eu também tô Eu não sei se eu tento jogar sozinho pra fazer logo muitas kills Ó, tem que lembrar que se morrer, filho Vai continuar até o final com a mesma quantidade de kills, mano É, só fiz uma cruzinha até pra lá atrás Pior que eu tô me próximo Eu tô próximo também Opa, peguei, peguei, peguei Cadê? Ah, não, é bala Ih, eu acho que eu vou ali na área azul, hein, mano Se eu for pra aquela área azul ali, achar as barretezinhas Verdade, verdade Mas lá deve ter a cheia de gente também Bora lá Vou lá roubar as barretes do Jordan Não, isso Eu vou aproveitar, filho Galera Eu vou mesmo, não tô nem ligando Mas lembra que você ficar muito perto do Jordan Que você vai perder kill, filho Porque você vai dar tiro Vai marcar atrás do Jordan e o Jordan mata Só pra avisar mesmo Eu acho que o pior nesse cenário aqui seria morrer, mano É, desculpa aí Exato Fale a sobrevivência, filho Não mais nesse modo aqui Eu só acho munição de bite, filho Não acho uma bite Eu já achei duas, seu medo Ah, não Ah, não Ficamos sem kills Já esquece, troca Galera, pra quem não sabe aí, mano Quem perder, ficar em último bonus kill Vai ter que ligar pra alguém da família trolando aí Falando que vai sair da Laude, mano Vixe, que problema E se não quiser fazer, vocês que vão escolher Qual vai ser a trollagem no comentário É isso Pior que a minha mãe tá aqui em casa Se eu falar uma cordaça, ela vai chegar já com uma vassoura aqui me arrebentando Só tinha Jordan, Brabox e Leleu no house Eu sei que ele tem um esteladorzinho, ó Esteladorzinho, ó É, porque tem um estelador que sabe onde nós caímos e vai atrás Rapaz, é boa? É, arranca bastante dano, essa arma é muito chata Eu acho melhor tu usar o Paz 12 e o M14 tem acessório, Leleu Ai, ai Mano, tu vai bagaçar, mano Vai amassar, vai amassar Rapaz, não tem ninguém, mano Opa, uns quadranos abertos Meu Deus, mano Não, 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 não Insano Não, 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 não Ah, que isso, cara Aí, aí, morreu, velho Ah, mano, que merda, mano Esse cara aí, tropa Meu Deus, velho Não dá, não, não dá, não Desse jeito assim não dá Não pode, não pode Uma coisa mais gostosa que tem é achar uns quadranos abertos com dois barros, cara Esse cara não tem o que fazer, velho Tá perto do JJ Mano Fica perto do JJ, você vai perder aqui, filho, esquece Fica aqui na casa, eu acho Fica aqui na casa Ai, tomei Qual a casa? O God, é? É, já miei um Tem na casa do God, não Não, não é na God, não Tem, tem na casa do God também, pô Vamos fazer uma jogada aí no Zikara aqui Caraca, eu não morreu, filho Tá marcado aí, tá muito miado Toma 127 danos Toma aí na direita Garagem Ah, não, cara Não, cara Não, cara Ah, tem, tem Salvei, vinho Salvei, vinho Eu vou morrer Finaliza pra mim, finaliza pra mim Obrigado, obrigado, Jorge Cê é louco, mano Finaliza pra mim Matei outro aqui, mano Caraca, o cara tá vindo igual a união, vi Finalizar alguém Tava menos, cê é louco Ué, por que que eu perdi meu kill? O cara papou, eu acho, mano O cara papou, eu acho Ah, vocês falam que finalizasse e não pegava aqui o pau O inimigo pode ir papar É, o inimigo pode papar Não, mano, papou não Ó, tem na escola, tem na escola Papou, papou, tem outro time Não, vamos morrer Morrer Não, não, dá onde dá o Zuel Morrei Ah, não, mano Eu acho que tu monta aí, cara Cuidado Tem na pedra na esquerda, o Jorge já matou Matei na pedra Matei na pedra Matei em cima também Tomou 140 marcado Vamos chegar, então Ah, não Ah, não Tomei na esquerda, tomei na esquerda Não, 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 não Mano, eu tô muito ruim, não é possível Por que esses jogos eu sempre perco assim, mano? Ele ficou bolada, mas que perdeu o fio Oxi, chegou no squad, mano Eita, brabo, que isso? Papar, eu tô aqui vendo a sua esquerda, eu acho Não, tá, Zé Tá bom Não, 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 não 6-9 no marcado 123 deitou 6-9 Meu Deus, meu Deus Ah, não, olha isso, cara Outro para amar, mano Que isso E agora, mano, quem será que foi o mais esquisito? O Inu, o Inu Fui eu, pô Eu perdi, eu perdi, pô Você não matou ninguém? Matei ninguém, cara Zero kill, mano Aí, Léo, pegou, né, Léo Ele é o próprio aí, vi Não é meu dia, não Não é meu dia, não Não acredito Agora nós podemos puxar tranquilos Fala tu, brabo Tranquilo? Moleque pose que eu falando isso Tá boa Coisa boa Ó, mano, eu matei dois ali Fiquei, pô Aquele jeito moderno Felizado Tô curtido, mano Tá curtido aí? 15 só, mano Só 15, boa, boa De moral, ia ser maneiro ver o Vinny lá e brincar comendo ovo cru, mano Fafo reto Hum, que delícia Cara, ia ser muito bom mesmo Acho que era melhor que trollar É, eu sinto muito, mas vai ser trollagem com a mãe É isso Que delícia Não, 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 não Já foi definido, já foi decidido Eu não recusei a proposta de trollar a minha mãe É isso, troca É isso É isso, mano? Eu não sou fitness, cara É isso Oxi, nem que é fit esse cara de louco de comer ovo cru, velho Oxi É o que mais tem no YouTube, rapaz Sério? Sério Achei que era só os cantor, mano Pra afinar a voz Então eu acho que eu comi muito ovo cru, minha voz é fininha Olha os caras aí, mano Nossa, para com isso, velho Calagado, mano Olha isso, mano O de baixo já morreu Só tem uns 5 Deitou marcado Vai salvar lá Será que chegou a minha lanada ali, mano? Não De baixo, não Ai, tá de bom Uuuu Topei Vai me matar, velho Poxi, só tem mais um Será? Será que é o cara de cima, hein? Não, mano, matei Tá comigo Ih, eu já achei Cara, pra mim se ele for na panela mesmo assim pegou Ele deitou, ele deitou Ô brabo, sujado Eu tento pegar a pipa Tá nem aí Ó o dozão, ó o dozão O cara tá no aberto Só de SBD É pra deixar aqui o final Olha que lag, mano Ah, não É isso aí, galera Por que você tá chorando, cara? Quem vai pagar o mito do eu? Mas eu tô lagado Cara, de uma aqui eu fui pra 14, só que nessa região aqui Caraca, mano, o Vini vai ser trollado, mano Vai, mano, vai É, galera Vamos ver o que que vai acontecer agora Se a mãe do Vini vai espantar ele Ou se ela vai ficar de boa Vamos ver, mano Vai ficar de boa Vai ficar de boa Vai ficar de boa Olha o troço Se ela atender meu pai ou minha irmã Vou tentar fazer um dramazinho, não é só pra parecer mais real Ela atendeu Oi Ô mãe 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 Eu fiz merda, mano Mãe Mãe Eu fiz muita merda, mãe Ô mãe O que foi? Cara, eu fiz muita merda, mãe É sério, Vini? Você não tá brincando, tá? Não, mãe O que que aconteceu? Cara, pega Pega a mim e fala comigo Cara, desculpa Desculpa Ana, até eu tô ficando triste, velho O que foi a merda que você fez, hein? Tava tudo bem Eu sei Ô mãe Tu pode falar pro pai me buscar hoje, por favor Tá, eu vou ligar pra ele Desculpa Vini Desculpa, cara Calma, Vini, que eu vou ligar pro seu pai Tá bom Obrigada Desculpa Desculpa Não precisa pedir desculpas, mãe Ela fez nada Caramba Caramba O que você fez? O que que aconteceu? Caramba É sério Eu... Eu falo contigo quando você chegar aqui, tá? Por favor Eu tô batendo em Vini Eu não posso falar que eu bati no Brabox Porque ela não vai acreditar, tá ligado? Eu não sou assim Eu vou desligar pra ligar pro pai Tá bom Eu só iria acreditar se o... Se eu tivesse feito uma merda, tá ligado? Mano, que cara... Mano, a própria Katia, velho Até eu tô acreditando, mano Não liga Não liga, não liga, não liga, não liga Não liga, não liga, não liga, não liga, não liga Não liga, não liga, não liga, não liga Era trollagem Mano, Vini, que isso, cara Mano, até eu tava triste aqui, velho Não dá pra jogar long com ele Não dá pra vocês ter que ver, mano O cara mente muito bem Era trollagem, era trollagem, mãe Era trollagem Não liga, não liga, não liga Não liga, não liga, não liga Relaxa, não liga Foi mal Me obrigaram Me obrigaram Porque eu perdi a partida aqui, tá? Era pra fazer kills E quem fizesse menos kills seria... Seria trollado Aí no caso o pai e a mãe e a família seriam trollado Aí desculpa, por favor Não, não me mata Pelo amor do seu Jesus Cristo Não me mata Eu te amo, eu te amo muito Era pegadinha, pegadinha Era assim Imaginei Nossa Meu Deus, que fria Nossa Que que ela falou, velho? Desconheço o filho que eu tenho Beleza, beleza Tá certo, entendi Ok Obrigado, te amo, tá mãe? Te amo Te amo, Vini Te amo Beijo, Saninho Beijo Aí pronto, tá aí, ó Da onde que vocês querem saber Da onde que eu aprendi tanta circate assim Tá aí, ó, minha mãe Vini, o que que você fez? Vini, o que que você fez? Aí liguei de volta Eu sabia já Que legal, obrigado Meu amigo, velho Até eu fiquei triste, mano O cara chorou O cara chorou e tudo, mano Que isso Tropinha Muito obrigado aí pra todos que assistiram Ó, eu me esforcei muito Pra ser um ótimo ator e tal e tal Mas a minha mãe é minha mãe, né? Fazer o que? Fazer o que? É a vida, é a vida E eu não podia falar que eu tinha brigado com alguém Que eu tinha batido em alguém Porque, mano, ela não ia acreditar, tá ligado? Ela é minha mãe Eu conheço a minha mãe Se eu falar isso, ela não ia acreditar Eu não bato quase ninguém, filho Nunca brinco Quase ninguém Quase ninguém Tá certo, tá certo Tropa Muito obrigado aí, mano Na moral, foi muito divertido Foi muito bom Obrigado aí Por terem assistido até o final Eu teria trolado com a minha mãe E é isso E é isso